A grama do vizinho não é mais verde, mas realmente parece ser mais verde. Porque quando a gente olha de cima e na diagonal, a gente só vê o verdinho. A gente precisa baixar e ir lá pra ver a erva daninha, as minhoquinhas, a formiguinha. Porque não tem ninguém melhor. É todo mundo igual. A gente tá no mesmo barco, a gente é tudo gente. Eu falei bastante de casamento aqui, ainda pouco, né? Eu gosto sempre de falar, não é um sonho dourado o tempo todo. Eu e o Ricardo, a gente já teve tantos problemas. A gente enfrenta tantas dificuldades. Volta e meia, a gente tem os nossos atritos, as nossas questões. Hoje, muito melhor do que ontem, obviamente. Porque hoje a gente tá mais maduro. Mas assim, não se compara, sabe? Tenha só em mente, assim, de fazer o seu melhor. De dormir todo dia pensando assim, pô, eu fiz o meu melhor. Fiz com excelência, não daria conta de fazer melhor do que eu fiz. E pronto. E tá tudo certo. É, tá tudo certo.